E antes de começar aqui, mandar um salve pra esses mitos GuraGames.br, Kai de Gomesplace e canal Zoeira Games Se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho Deixe seu like e compartilhe com seus amigos Agora, solta a intro! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí